Não, é porque eu estou insatisfeito também com o meu texto, estou achando aquilo que eu escrevo uma bosta, estou querendo escrever de trás para frente, fazer alguma coisa diferente porque estou achando isso uma chatice. Liberdade de expressão, eu acho que é uma coisa que nasce com quem se expressa. A primeira coisa é o seguinte, você realmente está tendo uma expressão livre? Você realmente está querendo se expressar de uma maneira livre? Ou você está apenas querendo dizer, olha, me pague, mas não me censure? Entendeu? Porque os jornais daqui ficam reclamando da falta de liberdade de expressão, da censura do governo, e de vez em quando a gente se agita para defender a liberdade da gazeta, a liberdade. Eles não querem ser livres, coisa nenhuma, nenhum desses jornais aí, nenhuma dessas emissoras quer ser livre. Eles querem só o dinheiro do governo mesmo, entendeu? Se tiver alguma coisa, eles estão lá pedindo, pelo amor de Deus, me censura, me censura, entendeu? Porque eu não aguento liberdade. Se você disser assim, tá bom, você vai ser livre, livre em tudo, inclusive financeiramente, os caras dizem, não, pelo amor de Deus, não. Eu quero ser escravo. O escravo come, o escravo dorme em uma cama, o escravo recebe uma produção de sal, entendeu? Então eu quero ser censurado. Então não existe, nessa imprensa que eu estou vendo aí, não tem liberdade nenhuma. Agora, o que importa, o que interessa, eu acho, é ir para o informal, o ilegal, o alternativo, o que não está regulamentado, o inovador, o que está começando agora, está acontecendo agora. E aí eu vou, primeiro, depois eu ouvi dizer que uma dessa movimentação aqui está sendo organizada pelo coletivo lagartixa, eu não sei qual é o parentesco que ele, parece que esse coletivo provavelmente emboliu o coletivo carapanã, que eu tinha entendido o que, Deus saiba, o lagartixa é o nome carapanã, não, né? Carapanã continua existindo. Continua existindo. É, eu sei, mas hoje não existia. É, porque parece que teve uns protestos aí no ano passado, um negócio de ônibus, que era o coletivo carapanã que estava organizando, né? Eu estava chamando e tal, né? Aí eu entrei, por acaso, numa sala do governo, né? Eu estava ali pelo centro e estava lá, com um café ali na repartição com meus amigos e tal. Aí entrei. Aí, quando cheguei, cara, no meio de uma reunião da CUP. Aí, não vou dizer quem era que estava. Mas, eu... Aí, eu disse assim, que bom que você chegou. Nós estamos discutindo aqui porque tem um movimento aí e tal, e tal, tem uns problemas políticos que a gente tem que resolver e tal. Aí, eu falei, como é que é a história? Não, é porque o pessoal fez um ato de protesto e agora eles pegaram o pesado em cima do judiciário. Eu falei, mas não está certo. Não, mas eles desmoralizaram o judiciário. Mas, não está certo. Não, não tem que ser, não pode ser assim e tal. Tem que ser, vai criar problemas disso e naquilo e problema do relacionamento com o governo, etc e tal. E aí, a gente tem que... Essa coisa do ônibus, tem que se ver como colocar. Eu digo, sim, mas o negócio não aumentou e não está certo protestar. Vocês também... Lembra, então, a gente fazia protesto contra os aumentos da passagem? Sim, mas agora o tempo é outro. Eu digo, não, mas eu ainda sou contra o aumento da passagem. Aí, disseram, não, mas isso daí é outra coisa, já está resolvido. Aí, alguém de bom senso na reunião disse, rapaz, não liga para o que o Toninho está falando. Não, porque ele sempre gosta de ser do contra. O que interessa a gente discutir aqui é como é que a gente vai abordar essa coisa com esse movimento. Eu falei, chama o movimento para negociar. Eu disse, mas chamar quem? Não tem ninguém que se responsiva, eles se autodenominam coletivo com a carabanã. Aí, eu falei assim, eu digo, mas eles não têm alguém que dá entrevistas, lideranças e tal? Eu disse, não, eles assinam a nota coletivamente e quando a gente chama alguém, nunca diz que sou eu. Eles estão falando em nome próprio, nunca falam em nome do tal do coletivo. Aí, eu digo, mas não tem líderes conhecidos? Não, eles dividem tudo, a liderança e tal. Eu falei, então, companheiro, tem licença, mas acho que eu estou na reunião errada. Eu estou gostando muito desse outro tipo de movimento aqui, daquela reunião que eles estão lá e não essa daqui, entendeu? Eu vou só tomar um café aqui, tomei o café e saí. Vocês resolvam aí o problema do ônibus, o problema de vocês e tal, porque eu vou procurar ver se eu encontro esse coletivo carabanã por aí. E agora, passou-se um ano e eu estou encontrando com os coletivos aqui. Olha, desde que minha filha me ensinou a fazer blog, que eu fiz um blog, o espíritodacoisa.blog.org.com.br, esse é um pequeno espaço comercial, por favor. E depois disso, aí o Altino Machado fez um blog que hoje é lido no Brasil inteiro e no exterior, é referência na imprensa nacional. E outras pessoas fizeram blog, teve um blog fantástico que circulou durante um tempo, agora está meio baleado, que era do pastronalto da caverna de Dom André e Saturno. E tem coisas... E eu comecei a ver que é o seguinte, primeiro, é na internet que a coisa está acontecendo. E hoje nós estamos vivendo uma coisa importantíssima, que é uma tentativa do governo, do Congresso Nacional, de regulamentar o uso da internet. E eu não sei como é que a gente pode fazer para o caso deles aprovarem aquela lei de controle, que na verdade é o lobby dos cartórios virtuais, como é que a gente vai fazer para desobedecer no caso dessa lei ser aprovada. A gente vai ter que dar um jeito de burlar, de explodir essa estrutura. Se for o caso, a gente faz os nossos... abriga os nossos sites na Bolívia, no Peru, que é aqui pertinho, para poder entrar e tal, mas ele não vai ficar preto a essa legislação feita por aqueles senadores de Brasília, aqueles deputados que a gente conhece, tipo gente boa, né? Mas imagina, eles estão preocupados agora com como controlar a internet. Entendeu? São umas pérolas de inteligência. Tem um perigo...